Inspiring the Future Bom, nós acabamos ontem o nosso roadshow de escolas, fizemos 81 escolas este ano e é uma trabalheira, mas queremos agradecer a todos, queremos agradecer a Acredita Portugal a apostarem num projeto social que não é para os excluídos, não é para os carenciados, é para todos. Os projetos sociais também são para todos, são para os nossos jovens, que precisam de ser capacitados, que precisam de ser desenvolvidos para conseguimos ter um futuro melhor. Muito bem, Eduardo. Quero, há muitas pessoas que nós temos de agradecer, como eu disse ali, nós temos 60 instituições de ensino superior que estão connosco, nós temos mais de 20 empresas, são muitas pessoas, no dia a dia em que nós vamos às escolas aquilo tornou-se uma família, há aqui muitas pessoas das faculdades que estão connosco e o ambiente que se vive é espetacular. Portanto, a todos eles o nosso obrigado, ao Banco Popular que é nosso patrocinador, à SAP, peço desculpa. Santinho, Santinho, Santinho. À SAP que também é a nossa patrocinadora e a todas as outras entidades, obrigado, obrigado a todos que querem falar. Malta, nós em todas as escolas costumamos tirar uma selfie depois da apresentação, portanto eu vou pedir para tirar uma selfie convosco, pode ser? Vou pedir três coisas. Um, façam a cara que não fizeram durante os pitos, estavam assim, em modo babão. Agora sorriem, que é para fazer que isso foi espetacular. Levantem os braços e façam barulho. O barulho é muito importante num selfie, é? Exato, mas é mesmo. Parabéns. Querem isto ou não? Falta tirar a foto. Falta uma foto. Obrigado, Karim. Obrigado, Karim.